Olá pessoal, vamos conversar agora um pouco mais sobre o dobramento embrionário, um processo que culmina a fase de gastrulação e ocorre nos embriões humanos em torno da quarta semana. Tenho aqui à minha frente então um modelo simplificado de um embrião humano em que foi retirada a parte externa, portanto nós não podemos ver o córeo aqui e também foi retirado a cobertura de cima do saco amniótico ou cavidade amniótica. Então temos aqui só uma pequena indicação do revestimento interno dessa cavidade amniótica, aqui indicada em azul e que é denominada epitélio amniótico, uma parte do mesoderma que vai revestir essa cavidade amniótica e também que refere o saco vitelino na parte ventral do embrião. Essas estruturas indicadas em rosa aqui são os primeiros vasos sanguíneos que estão surgindo a nível de saco vitelino secundário. Aqui em primeiro plano nós podemos ver a presença do disco embrionário trilaminar. Aqui está representada a presença das duas placas, a placa anal ou cloacal, a placa pré-oral ou pré-cordal aqui na frente, a linha e o nó primitivos e esse aqui é o sistema nervoso em desenvolvimento ainda na forma de placa neural. todo esse tecido indicado em branco é a parte externa dorsal do embrião, é o chamado ectoderma de revestimento. Abaixo dele nós temos mais dois tecidos, vocês se lembram? Mesoderma embrionário e revestindo o teto do saco vitelino o endoderma embrionário. Durante o processo de dobramento, esse embrião vai deixar de ter essa forma de placa trilaminar para adotar uma forma cilíndrica que vai ser representada por um tubo dentro de outro. O tubo interno vai ser o sistema digestório, futuro sistema digestório, e o tubo externo à parede corporal do embrião. podemos ver aqui posteriormente também a existência do pedículo embrionário, que no futuro vai contribuir para a formação da região do cordão umbilical. Bem, num segundo momento, podemos ver a aproximação desse pedículo embrionário para a região dorsal, ele antes estava na posição posterior do embrião, agora está se deslocando para baixo, atingindo a região ventral. Você consegue ver também uma compressão desse saco vitelino definitivo pelo dobramento do embrião nas duas laterais e também na região posterior e anterior. Podemos ver também, já indicando inclusive que esse processo já se adiantou, o desaparecimento da região da placa neural e o surgimento do tubo neural aqui representado pelas suas duas extremidades, o neuróporo anterior ou rostral e o neuróporo posterior ou caudal. Passamos agora a observar um embrião em estágio de desenvolvimento mais adiantado. Podemos ver um posicionamento já ventral da região do pedículo embrionário, que está se aproximando dessa região mediana do saco vitelino, que foi comprimida, que a gente chama de pedículo vitelínico. A união dos dois, dessas duas regiões aqui, no futuro, vai dar origem ao cordão umbilical. A parte inferior do saco vitelino definitivo vai desaparecer. E temos o teto do saco vitelino, que vai ficar preso no interior do embrião. Isso pode ser visto melhor nesse último modelo aqui que eu tenho para mostrar para vocês, que é na mesma fase muito parecida com a anterior, um pouco mais adiantado só, porque nós podemos ver a aproximação maior dos dois pedículos, o de implantação ou embrionário e o pedículo vitelínico aqui. E esse modelo foi feito em corte para podermos observar o interior do saco vitelino definitivo, que é formado pelo endoderma embrionário, aqui indicado em amarelo, e um revestimento externo por mesoderma, esse embrionário, folheto interno. Os vasos sanguíneos estão presentes aqui também. Podemos ver o teto do saco vitelino, aqui indicado em laranja. Ou seja, esse teto do saco vitelino é chamado endoderma embrionário, é o tecido embrionário mais interno de todos. Ele está ficando preso no interior do embrião e vai constituir no futuro a região do interior, o revestimento interno do intestino primitivo. Podemos ver, então, ao longo desse processo, uma localização do pedículo embrionário de uma região caudal para uma região ventral. Aqui não está visto mais a área cardiogênica que inicialmente estava aqui na região cefálica, ela vai se deslocar para a região ventral. Há uma ampliação do saco amniótico. Essa cavidade amniótica agora vai ter o embrião inteiramente no seu interior e não mais só o ectoderma de revestimento. E o saco vitelino vai ser dividido em três regiões. O teto dele, aqui representado em laranja, vai formar o intestino primitivo. A região mediana que foi comprimida vai formar o pedículo vitelínico, que já contei para vocês que vai formar o cordão umbilical no futuro. E essa parte de baixo vai desaparecer. Bem, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.